Tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O terceiro pão da capítulo 1, versículo 2. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 3 minutos desta terça-feira, dia 7 de novembro, estamos aqui mais uma vez ao vivo nos estúdios da novamensagem.com.br para cumprirmos com o nosso dever levar até você mais um programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Um programa que tem a pretensão de te trazer muita informação sobre saúde, qualidade de vida, prevenção das enfermidades, dicas de tratamentos naturais, noções básicas de saúde, de alimentação, instruções práticas para o seu dia a dia com mais saúde e mais qualidade de vida. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você ao vivo, nessa noite, e abrir a você a oportunidade de estar conosco também participando ao vivo desse programa. Você é meu convidado especial todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite. Você é convidado a participar do programa. Você que está chegando agora, que ainda não sabe como é que se diz a cinemática do programa, como é que funciona isso aqui? O programa é um programa em que você ajuda a fazer, em que você participa com perguntas, com depoimentos. O que esse programa já fez na tua vida? O que você já aprendeu de bom com esse programa? Você participa também enviando-se uma pergunta. O que lhe aflige na sua saúde? O que não está bem? Alguma dica para poder lhe ajudar? Pode se sentir livre, à vontade, para perguntar aqui. Os que são daqui da região de Sorocaba, cidades vizinhas, que podem vir até Sorocaba, os que participam de uma ou de outra forma, se pedirem, se quiserem, pedem para participar no sorteio. E no final do programa eu estou sorteando uma avaliação da sua saúde, através da iridologia. Você tem que aproveitar, nem sei se ainda tem vaga para esse mês de novembro. Esse mês de novembro e dezembro serão meses de reta, de final de ano, em que eu estarei uma vida muito corrida, muito pouco tempo no consultório. Passei três semanas viajando, dando cursos. Esse final de semana passado, agora existe no Rio de Janeiro. Voltei ontem à noite. Cheguei 1h15, 1h20 da madrugada de hoje. E agora eu estou atendendo avaliações do consultório até dia 22 de novembro. Nós temos dois feriados no meio. Temos o dia 15 de novembro. E para muitas cidades do Brasil, temos o dia 20 de novembro, que é feriado. E Sorocaba também faz feriado, dia 20 de novembro. Então, dia 23, eu estarei saindo numa viagem internacional e voltarei somente no dia 10 de dezembro. Então, vai sobrar pouco tempo entre novembro e dezembro para eu poder te atender. Então, se ainda tiver alguma vaga lá no consultório, você tem que se mexer se você quer ser avaliado antes de eu viajar ou até mesmo depois de eu voltar de viagem. Porque eu volto dia 10, dia 11, e aí dia 20 eu já estou parando no ano. Estou terminando o ano. Tiro uns dias de descanso para a família. Porque aí estarei saindo com a família. Agora estou indo só eu e a esposa. Estaremos indo para cinco países da Ásia. Estarei indo para Singapura, Malásia, Filipinas, Vietnã e Hong Kong, na China. Culturas totalmente diferentes da nossa. Não sei nem se vou poder participar alguma vez lá, porque o fuso horário é totalmente aos avessos. Eu não fiz as contas ainda quantas horas serão de mudança do fuso horário. mas geralmente a China, o Japão, é em torno de 12 horas de fuso horário. Não é mesmo? Vamos ver o que dá para fazer. Vou ficar com saudade de estar ao vivo aqui com os meus com os meus ouvintes do rádio. Vamos ver o que a gente pode fazer para mandar uma mensagem de lá participar diretamente, quem sabe, lá do meio do mar, porque eu vou estar também em um cruzeiro ok? Mas você pode participar. Se não der para agora, vai ficar para depois. O teu nome vai ficar aqui para um sorteio. Beleza? O teu nome estará aqui para um sorteio. Então, qual que é o meio de você concorrer? Escrevendo uma mensagem no WhatsApp do programa. Anote aí. quinze, nove, oito, um, dezoito, cinco, meia, cinco, cinco. Quinze, nove, oito, um, dezoito, cinco, meia, cinco, cinco. Aqueles que participarem comigo aqui na live do programa também podem pedir. Professor, eu quero concorrer a uma avaliação. Ok? Mas, tem que pedir aqui da região e tem que marcar e tem que comparecer. Ok? Olha só, quem está me acompanhando aqui pelo rádio? Ana Lúcia Frauches, lá de Rio de Janeiro, passou em avaliação comigo, disse que está me acompanhando. Gilson Morales está me acompanhando aqui pelo rádio. Maria Helena, boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor colocasse o nome de Adson no sorteio. É isso mesmo? Adson? Adson? Será que ela escreveu certo? Adson? Eu acho que é isso, né? Vamos lá colocar o primeiro nome da lista, Adson, no sorteio. O que mais? Tá? Olha só, o pessoal estão tentando participar aqui nos grupos, perguntando por onde fazem pergunta, né? Deixa eu colocar aqui eles querem saber como participar alguns grupos que eu anunciei aí. Então, agora acabei de passar o telefone. Boa noite, meu nome é Edna Aparecida Pascoto, sempre conosco, querendo concorrer no sorteio. Edna Aparecida Pascoto. Minha nora sofre muito de infecção urinária. O que ela poderia fazer para tratar disso? Geralmente tem que corrigir, Edna, a flora intestinal. Porque o desequilíbrio na flora intestinal acaba por desequilibrar a flora genital. E aí, como consequência, eu estou aqui pegando infecção, infecção recorrente. trabalhar a imunidade dela. Então, às vezes, usar algum probiótico, o kefir, o iogurte natural para o intestino. E quando se vê em crise, Edna, de infecção urinária, na hora da crise aguda de infecção urinária, vitamina C, mil miligramas, não efervescente, de hora em hora. Também, 30 gotas de extrato de própolis concentrado de hora em hora. Passou a crise, segue tomando por mais uns 30 dias aí, tanto o própolis quanto a vitamina C, umas 3, 4 vezes por dia. Beleza? Vitamina C, mil miligramas de hora em hora. Mais 6 gotinhas de óleo de copaíba 3 vezes ao dia. E o suco de cranberry. Suco de cranberry. você encontra ali nas lojas da água de ibirá suco cranberry para melhorar a tua resistência na questão urogenital. Boa noite, professor. Coloca Vanessa no sorteio. Maravilha a sua aula. Meu filho está com Smegman no prepúcio. Não entendi essa palavra. Não entendi essa palavra. Mas tudo bem, colocamos aqui Vanessa no sorteio. Boa noite, doutor Edomar. Meu nome é Regina, minha vizinha tem glaucoma e os olhos dela ficam tremendo e em seguida dói. O que ela pode passar nos olhos para aliviar a dor, ela deve comer diariamente dois a três punhados de goji barra. A frutinha seca que ela goji barra, ok? Ela deve tomar Omniviu. Omniviu. O-M-N-I-V-I-U. Omniviu. Liga lá no consultório e pergunta para a secretária que a secretária orienta. Dois sachês por dia, fantástico. Boa noite, professor, por favor, coloque o nome de Margarete Pérez, Lozano Aranha. Margarete Pérez no sorteio. Quem mais? Quem mais? Boa noite, professor. Existe algum tratamento para mal de chagas? Coloca o nome no sorteio. Quem que é? Tem que ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Sempre tem que escrever novamente, meu amigo. Porque eu não passo o seu nome aqui. Você não colocou seu nome aqui, né? Então, vou esperar. Olha só. Final 6853. 6853. pede dica para mal de chagas. Escreva seu nome. Para mal de chagas, nós temos ajudado muita gente. Actua. A-Q-T-U-A. Actua. Dois sachês por dia. Também, tintura de cactos. Tintura de cactos. mais tintura de crataegos separado um do outro. Tintura de cactos e tintura de crataegos. trinta gotas num meio copo de água. Trinta gotas de cada uma três vezes ao dia. E olha aqui, fiquei muito feliz. Na semana passada, eu estava viajando e recebo mensagem do ex-aludo de muito tempo atrás. Lá de São Paulo, Osias e a esposa, a família. E agora, é o Osias e a Selena. E agora, ele anuncia aqui no grupo, no Whats, que ele está me acompanhando essa noite no rádio. Que maravilha, Osias. Seja bem-vindo segundas, terças e sete. Ok? Boa noite. Meu nome é Cristiano de Luna. Eu e minha família estamos com a imunidade baixa. Sou atleta, faço isso, faço uso, acho que ele quis dizer, de vitamina C e outros suplementos vitamínicos. Mesmo assim, tenho inflamações constantes na garganta. Põe meu nome no sorteio. Cristiano de Luna. Cristiano de Luna, no sorteio. Ô, Cristiano, tem que ver por que que essa tua imunidade está caindo, hein? Você é um cara que aparentemente se cuida, né? Tem que ver a imaginação que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Ó, os meus, as minhas vacinas, os meus antibióticos naturais, alho cru, uns dois dentes de alho cru por dia, cebola crua, uma cebola média crua por dia no almoço. pode usar aí extrato de própolis concentrado, 30 gotinhas no meio copo de água, 3, 4 vezes por dia, vitamina C, mil miligramas, 3 por dia, Cristiano. E agora que eu vou completar, Cristiano, vou dar um golpe mortal de Karatê nessa imunidade baixa. Anote aí, Omniplus, Omniplus, Supremo. Dois sachês por dia, fantástico. Boa noite, professor. Minha dúvida para esta noite é nos dê dicas para tratar trombose. Trombose. Cebola e alho cruz em abundância. Diariamente. Cebola e alho cruz em abundância. Diariamente. O que mais? A cura do limão a cada quatro meses, aquela de um em um até dez e depois diminuir de um em um até um novamente. E aí, Kenyan, Kenyan, uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Quem é que escreveu essa mensagem? Eu preciso... Ah, é o Luiz Fernando, é o Luiz Fernando, ex-aluno. Ô, Luiz Fernando, isso não é difícil não, meu amigo. Tá bom? Boa noite, professor. Sou Luciana Alves, de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Olha só. Tratamento para artrose no joelho e desgaste no quadril. Cloreto de magnésio, a dose padrão, 33 gramas, para um litro de água, 50 ml, duas vezes ao dia. mande manipular, mande manipular, é... U-C-2. U-C-2. 40 miligramas. Eles mandam tomar uma cápsula por dia. Caso grave, eu mando tomar duas, uma de manhã, uma de noite. E aí, completa com Power Maker. Power Maker. 1 a 2 sachês por dia. Fantástico para esses desgastes. Boa noite, professor Edomar. Jaqueline conosco, sempre. Quem mais? Boa noite, professor. Que é bom para curar artrite reumatoide? A Disa que pergunta. Ô, Disa, artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, tem que modular o sistema imunológico. Então, eu recomendaria alta dose de vitamina D3. 10 a 15 mil unidades por dia de vitamina D3. Eu recomendaria A, O, E. A, O, E. 50 ml duas vezes ao dia. Ok? Poderia colocar aí vitamina C no mínimo 3 mil miligramas por dia. Tá? Agora, precisaria o ideal passar numa avaliação. nós temos que modular o sistema imune. Tem um floralzinho que eu uso muito lá no consultório chamado polimune. Baratinho. Polimune. Todo dia carreira junto com você. Oito borrifadas direto na boca três vezes ao dia. Beleza? agora o amigo aqui colocou o nome. É o Benedito Rodrigues que queria para Maldi Chagas. Ok? Benedito Rodrigues. Quem mais aqui? Quem mais? Tá? Sandra Matias. Estou sofrendo muito com prisão de ventre. Coloca meu nome no sorteio. Sandra Matias. Ô, Sandra, três coisas importantes. Uma alimentação rica em fibras, uma alimentação rica em clorofila verde e uma alimentação e uma ingestão de água. Dois a três litros de água. Você já conhece a água de Ibirá? Gente, a água de Ibirá não é mais uma água. É a água. Água diferenciada. Água funcional. Água que faz o teu aparelho digestório funcionar. Por quê? Hoje alguém disse mas eu tomei porque você está com o corpo tão sujo, tão intoxicado, tão ácido que quando você toma uma água de Ibirá que é uma água muito alcalina o seu pH é acima de 10. Quando ela cai no teu estômago ácido, teu intestino ácido a água alcalina vai relaxar a tua musculatura interna e vai ajudar teu intestino a funcionar melhor na companhia de fibras e de clorofila de verde. A água de Ibirá ela vai estimular o teu pâncreas a funcionar melhor. Muita gente sofre do aparelho digestivo ele diz que é estômago que ele diz que é intestino que é fígado e às vezes é pâncreas. E pâncreas tu pensa que é só diabetes. Não. O pâncreas tem um outro lado que cuida das enzimas e se o teu pâncreas não estiver funcionando bem tu não tem enzimas digestivas e aí tu sofre muito. Então o que que você faz? Dois a três litros de água de Ibirá por dia rica em vanádio. Beleza? Boa noite professor. Coloca meu nome no sorteio Lúcia Silva. Adoro ouvir o seu programa tenho pressão alta sou de Sorocaba alho cru diariamente para a pressão alta alho cru diariamente dois flutalzinhos um chamado circula bem combinado com cardio bem circula bem e cardio bem ok? Para tratar a questão da pressão alta e limão pera pepino suco de pepino com beterraba metade suco de pepino do copo metade beterraba e aí completa com um limão por cima. Olá tudo bem? Sou a Érica sou do Gramadão mas faz dez anos que moro em Sorocaba há dois anos engravidei fazendo in vitro porque já fazia nove anos que não consegui engravidar mais mas não vindo vingou ela queria dizer agora em fevereiro de 2007 engravidei só não sabia que estava grávida e muito menos que era gravidez ectópica quase morri então gostaria que o senhor me ajudasse e gostaria de participar do sorteio para uma avaliação desde já muito obrigada então quem é? Érica ela é do Gramadão perto de Capão Bonito é maravilha olha só Érica de hoje em diante use e abuse do melão amarelo melão espanhol bata o melão no liquidificador com a própria água do melão sem tirar a semente do melão a polpa e a semente junto começa com uma pontinha só para poder desmanchar mais fácil criar um pouquinho de água e aí vai colocando o melão e vai batendo diariamente melão não pode misturar com nada puro em jejum 10 horas da manhã 4 horas da tarde use e abuse do melão com semente e anote um produto fantástico para te ajudar até a gente começar a gente te conhecer numa avaliação pessoal anote aí FEM FEM de feminino FEM né FEM uma colher de sopa três vezes ao dia com água se quiser complementar Nova Kids Nova Kids KIDS uma medida duas a três vezes ao dia ok rapidinho antes de abrir o telefone da nova mensagem quem é que está comigo aqui pela internet Wagner Gonzaga picos de glicose entre 160 a 290 o Wagner Gonzaga eu não lembro deixa eu ver de onde que é o Wagner Gonzaga hein da onde que é daqui da região de Sorocaba água de Ibirá regularmente Wagner a primeira coisa depois precisaria passar numa avaliação que daí eu dou uma prescrição tem que ser prescrição de nutricionista pra você fazer lá na farmácia de manipulação de uma combinação de quatro minerais zinco vanádio cromo e molibdênio fantástico pra regular essa glicemia que flutua que dei muitos picos e a dieta crudívora Clóvis Antequeiras Glaucia Oliver os primeiros que entraram numa live a Paula Gerd ô minha amiga minha vizinha Alcides Dias Márcia Ferreira Lobo de Brasília Marlene de Assis Ivete Lozano Glaucia Oliver de novo boa noite Alcides Dias boa noite Jorge Bortoncello de maravilha Santa Catarina maravilha Ana Maral boa noite professor obrigada por suas informações que nos ajuda muito Deus abençoe Alessandra Ribeiro Flávia Reis Ivan Fonseca dos Santos por favor coloque o nome de William Christopher de Almeida William Christopher de Almeida Clarice Comanduli a Flávia Reis pede para colocar o nome dela Flávia Reis Margarete Waltridge de Porto Alegre Jair Fontão dos Santos ligado nas orientações boa noite Dani Martins Terezinha Fagundes a Ivete pede para colocar Nassara Nassara Adriana Cabargo Boa noite Áurea Silva professora professora estou na escuta aqui na capital paulista olha só a Dani professora estou na escola na escuta com minha mãe por favor coloque o nome coloque o nome dela no sorteio a Dani oh Dani eu estou tão corrido Dani tão corrido não tem tempo de respirar eu precisaria ir aí com você para conhecer a horta a horta orgânica a Dani Martins ela está entre meus amigos no facebook pessoal a Dani se alguém precisar alguma orientação é alguma dica onde encontrar verduras orgânica a Dani Martins é uma que te ajuda depois nós temos a dona Josefa temos vários aqui em Sorocaba envolvido com a alimentação natural da orgânica beleza quem mais que está aqui é Vanessa Schmidt Petri eu acho que essa Vanessa é lá de Vera Cruz Rio Grande do Sul Leninha Rocha sempre comigo lá de Recife e o Paulo Feijó inclusive o Paulo Feijó melhorou depois que sarou meu amigo Paulo Feijó é apresentador é o terapeuta o âncora do programa Saúde Total em Curitiba e semana passada quando eu fui a Florianópolis passei por lá e encontrei ele todo esfoladão caiu de moto caiu ralou tomou ponto se estava lá sofrendo dores dores né que coisa e aí um amigo mandou ele aplicar tomate nos ferimentos que loucura tomate é pra pra calo pra calosidade você tem um calo duro coloca o tomate ele desmancha uma coisa ácida mandaram ele botar tomate em cima dos ferimentos ralado o homem escurrava de dor dentro de casa eu disse não faça isso e aí indicamos pra ele colocar A o é aí ele pegou o ao é colocou num frasquinho de spray e toda hora tá tudo encolhido né porque tá tudo repuxado ele pegava o frasquinho e ó nos cotovelo no joelho nas pernas na cabeça passando ao é que alívio ele sentiu disse ele Paula Marcelli conosco Paula Marcelli é lá de Campo Grande né Giovanna Ana Cristina boa noite Ana Amaral professor estou com pangastrite enemática moderada e erosiva é o que o senhor indica A O E A O E 50 ml duas vezes ao dia até três se for possível é Irene Melchior lá de Porto Alegre José Augustinho Zanini está em passo fundo José o Ivan Fonseca escreveu meu filho tem problemas com rosácea trata com antibiótico o que o senhor indica pois está difícil ele já usa cloreto vinagre de maçã toma água de birá muito obrigado somos de capão bonito Ivan Ivan marque uma avaliação para ele vamos botar o nome dele aqui se não for sorteado marca uma avaliação Ivan tá mas ele aqui eu tenho segredinhos que você não imagina coisas que eu só posso passar numa avaliação é antiético eu passar aqui tá para rosácea eu tenho resultado fantástico no tratamento de rosácea enquanto isso não acontece olha só enquanto isso não acontece o que que ele pode ir tomando vitamina D3 vitamina D3 pode até mandar fazer na farmácia 10 gotinhas de mil unidades cada gota 10 gotinhas de vitamina D3 pela manhã mais vitamina E 400 UI vitamina E 400 unidades duas por dia pode fazer aí na farmácia e vitamina C mil miligramas três por dia esses três vitamina C vitamina D e vitamina E ele pode ir fazendo até passar numa avaliação Francisco de Tocantins Teca de Amates Miriam Barbosa lá de Brasília um abraço querida é é o Paulo escreveu de novo aqui o Paulo Fejó o AOE está fazendo milagres por isso que eu digo olha moto pra mim uma vez eu ganhei uma moto zero num sorteio no ano de 91 foi daqui de São Paulo pra Porto Alegre no engradado de madeira ela foi pra mim chegou lá eu nem abri o engradado passei pra frente eu tenho alergia a moto tá Ana Paiva conosco Fernanda Pena Firme hoje eu tive né a alegria de conhecer a Fernanda e o Edson né Edson o esposo dela pede pra colocar Miguel no sorteio Miguel no sorteio beleza bom gente dá tempo de falar com os ouvintes pelo telefone rapidinho o assunto de hoje é fantástico você não pode perder deixa eu colocar o fone de ouvido aqui libera o telefone aí 33 13 18 9307 33 já tá liberado 33 18 9307 primeira ligação alô boa noite alô boa noite oi Edna Edna Pascoto já colocamos seu nome isso o que que eu posso lhe ajudar Edna depressão e pressão alta depressão e pressão alta ó sem conhecer o quadro pessoalmente você tem como anotar aí vou botar um floral pra ela fantástico anote aí são três três frasquinhos de floral traumagla traumagla depois mentalvita mentalvita traumagla e nervigor nervigor isso oito borrifadas são spray oito borrifadas de cada um direto na boca três vezes isso aí vai levantar ela da depressão e já vai ajudar na questão também da pressão alta porque vai relaxar ela e aí pode dar pra ela suco de beterraba com suco de pepino e um limão pela manhã um copo e outro à noite ok valeu minha amiga boa noite o seu nome tá sempre na lista valeu 3318 9307 alô boa noite com quem eu tenho prazer de falar José Antônio tudo bem já ligou aqui antes né José Antônio o que que eu posso lhe ajudar hoje isso hum você tem que concentrar tua alimentação na visão por exemplo comer muita 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 cenoura crua muita abóbora pode ser crua cozida ralada suco de abóbora e também um maço de salsinha crua por dia você pode fazer o suco da abóbora cenoura e salsinha e tomar diariamente uma dois copos por dia só isso já vai lhe ajudar aí tem um produto que eu recomendo só que ele é bem salgadinho no preço chamado DHA DHA liga lá no consultório que a secretária de orientação tem o telefone de lá né 33 26 17 47 então DHA duas cápsulas três vezes ao dia e também pergunte lá pra secretária pra Bárbara sobre um produto chamado Omnivill isso aí já vai lhe dar uma recuperada boa na sua visão tá bem meu amigo mas o ideal seria passar numa avaliação então o seu nome tá na lista José Antônio uma boa noite 33 18 9307 mais uma ligação alô boa noite com quem eu falo Tiago a primeira vez Tiago quem é sua avó ah maravilha e aí o que que eu posso lhe ajudar hoje Tiago como é o nome dele Valdir pronto acabou de ser anotado valeu boa noite 33 18 9307 mais uma ligação alô boa noite boa noite com quem eu falo Vanda já ligou aqui antes Vanda ah beleza e o que que eu posso lhe ajudar hoje amiga eu bato a fruta inteira eu bato ela inteira lavo ela bato ela inteira com semente tudo e depois eu tiro aquela estopa aquela e aí tomo tudo aquilo só que é é fortinho mas faz tempo que eu não faço isso porque arrancaram meu pé de noni meu pé de noni bateu geada no inverno e aí murchou as folhas quando eu fui lá ele é na casa do sogro né aí cheguei lá dali 15 dias o sogro cortou o pé de noni fora e eu fiquei sem noni ah o lugar quente é o lugar do noni e na cima tocantins aí o nordeste tem muito noni fantástico para insônia noni fantástico para quem tem dores no corpo para levantar a imunidade da pessoa é a é a é a árvore da vida ela dá 12 meses por ano ela dá direto essa fruta não é mesmo mas tá bom minha amiga valeu valeu vanda boa noite mais ligaçãozinha nós já vamos entrar no assunto de hoje 33 18 9307 boa noite boa noite com quem eu falo gerluce é a primeira vez né é a primeira vez tá emocionada eu tô sentindo na sua voz você é da onde gerluce sorocaba e me acompanha há quanto tempo quem são eles maravilha maravilha e você não não tem hábito de ouvir o programa não maravilha e o que que eu posso te ajudar gerluce que isso que isso o ideal seria eu avaliar ele pessoalmente entende mas olha só gerluce eu vou te dar três dicas até que você consiga levar ele no consultório a primeira é você vai dar um produto chamado Omni Plus é gostoso isso ele é um sachezinho você vai rasgar um sachê colocar num copinho de água e ele vai tomar um sachê por dia não um só por dia é e depois num outro por exemplo pela manhã ele poderia tomar o Omni Plus a tarde ele tomar é se escreve one per 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 mil m e a l one per mil é outro sachê esse é meio chatinho de gosto mas dá pra tomar abre o sachê coloca na água ou até num suco natural né e ele vai tomar durante a tarde aí eu eu queria que você comprasse mandasse fazer lá na 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 Criarte Pharma tintura de hidrastes é hidrastes se escreve com h tintura de hidrastes você sabe de cabeça quantos quilos ele tem então assim vamos contar 20 quilos você você vai dar 10 gotinhas do hidrastes 3 vezes por dia num pouquinho de água de suco natural até passar ele precisa passar numa avaliação o nome o teu nome tá na lista para o sorteio se não sair no sorteio você tem que dar um jeito de levar porque eu preciso dar muitas outras orientações mas até que com essa vaga porque agora os próximos dias eu acho que tá lotado lá no consultório então você vai começar a dar pra ele essas coisas liga lá no consultório no 33 26 1747 informe com a secretária e daí ela vai te orientar sobre esses suplementos ok eu tenho certeza que a vida dele será uma antes dessa consulta e outra depois dessa consulta só tem uma coisa você precisa tirar agora hoje a partir de hoje tudo que tiver leite leite queijo requeijão danoninho essas coisas tirar tudo isso dele e tudo que tiver açúcar branco tá bom valeu amiga é meu desafio quando ele tiver bom você vai ligar de novo e vai dar o depoimento aqui valeu um abraço boa noite e olha só é meu de bortoncelo de passo fundo me acompanhando aqui um abraço e sabe quem mais que está me acompanhando hoje eu tava sentindo falta dessa ouvinte sabe fazia tempo que ela não me acompanhava no programa pelo menos eu não vi o nome dela aqui não sei se alguém daqui dos ouvintes conhece Adriana Marisol né não conhece não Adriana Marisol beijo é a minha esposa e será que as pequenas a Gabriele e a e a e a e a e a e a e a e a e a e também a e a e a e a e a e a qual é o tema de hoje a noite hoje eu já coloquei o título aqui no 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 coloquei o título aqui no no na live hoje eu quero falar sobre o big seven da saúde que que é isso professor big seven da saúde tá tô rindo aqui porque agora meu filho lá de Curitiba diz que também tá me acompanhando aqui ó ciumento hein falei nome de um o outro lá também sentiu o Silas e as pequenas Silas a Milena Rafaela hein beijo pra todos aí né olha só hoje eu quero falar sobre o big seven da saúde o grande sete da saúde grande sete o sete as sete atitudes fundamentais para você ter saúde pegue um papel meu amigo minha amiga pegue uma caneta e você vai anotar o big seven tem isso é duas palavras em inglês big seven grande sete super sete grande sete da saúde anote aí qual é o big seven o grande sete da saúde que você vai acompanhar agora ok né as sete atitudes fundamentais para você gozar de saúde falta de imunidade outro clamou por um problema gente você não imagina o que vale a pena mudar o estilo de vida hoje eu recebi uma visita no consultório que me deixou emocionado uma moça uma jovem mulher casada novinha 19 anos ela me procurou há três meses atrás ela é morena com o corpo todo cheio de pereba feridas feridas pelos braços pelo peito pelas costas por tudo só não tinha eu acho que no rosto mas ferida por tudo no corpo e ela fez dois meses e pouco de tratamento de alimentação de suplementação e hoje eu estou lá com a tia dela mostraram as fotos para mim do antes para eu lembrar e hoje praticamente sem nenhuma ferida no corpo apenas as manchas escuras que ficaram da ferida mas o primeiro grande sete da saúde que ela aprendeu é o fator alimentação se você meu amigo minha amiga não está disposto a mudar a alimentação não perca tempo nem marca consulta não ligue aqui no rádio para ser sorteado porque você está tirando o lugar de outras pessoas não perca tempo o meu trabalho a gente tem conseguido fazer como agora há pouco o Paulo Feijó escreveu aqui milagre na saúde mas tem que haver obras correspondentes uma pessoa disse para mim hoje lá uma pessoa nova consultou tem que ter fé e eu disse para ela e obras fé e obras só fé você não vai resolver fé e atitude então primeira coisa alimentação busque uma alimentação o mais próximo possível da natureza eu estava em um evento em Santa Catarina semana passada e o grande mestre dos Estados Unidos comentava esse Big Seven e aí alguém no meio do curso olha terapeuta no meio do curso se levantou mas muita coisa é cabeça se você já comia pensando que vai fazer mal não sei o que se você comer uma coisa que não é legal mas se você comer com a cabeça boa não vai fazer mal então tome tatuzinho tome veneno mas ele está iniciando a caminhada aí eu o que eu vou fazer eu fui almoçar meio dia lá estava ele almoçando com pouca verdura no prato bastante comida carne e um refrigerante do lado isso aí vai ter saúde né então assim aquilo que eu ensino hoje eu não vou lembrar-me muito no aspecto da alimentação porque é a nota tônica do meu programa alimentação vegetariana alimentação o máximo de cru possível alimentação mais natural alimentação sem aditivos químicos alimentação sem corante sem conservante sem agrotóxico também se puder ir atrás do orgânico sem refrigerante sem açúcar sem química na tua vida é o primeiro passo o primeiro seven o primeiro grande set alimentação o mais natural possível o segundo grande set da saúde meu amigo minha amiga que me ouve nessa hora hoje eu examinei uma pessoa e quando eu falava da saúde da importância de cuidado da saúde e papapau que come que não come que hora come aí a pessoa diz que ia dormir meia noite uma e meia uma hora uma e meia da madrugada hoje eu olhei pra ela e perguntei por que ah não sei porque a gente chega tarde e aí a gente vai comer e aí vai olhar uma televisão porque não sei o que papapá e vai dormir uma hora uma e meia da madrugada gente descanso repouso aprender a valorizar o sono oito horas de sono por dia com duas horas antes da meia noite pelo menos o programa termina aqui nove e meia vai dormir logo em seguida vai dormir escureça teu quarto silencie tua casa o descanso é o segundo grande sete o segundo elemento do grande sete da saúde do big seven da saúde o terceiro elemento da saúde exercício atividade física eu dava aula domingo lá no Rio de Janeiro e eu dizia não precisa ser atleta atleta são poucos os atletas que chegam a idade muito avançada mas você tem que fazer atividade física você tem que movimentar o corpo exercite-se regularmente entre num programa numa disciplina de atividade física para você concorrer a uma melhor saúde qualidade de vida quarto elemento do grande sete do big seven da saúde quarto elemento do big seven da saúde higiene natural como assim é higiene cuidar do teu corpo banhos diariamente banho regular os idosos muitas vezes que não tem saúde que já estão com a imunidade baixa os idosos às vezes reclamam dos filhos que fazem eles tomarem banho todo dia tem que tomar banho diariamente mas não é só isso tem que usar outras medidas de limpeza por dentro usar produtos naturais para limpeza interna para detoxificação do corpo humano por exemplo um cloreto uma clorela uma cor de limão né usar alguns elementos que vão te ajudar a detoxificar a limpar o corpo ok isso é muito importante é o quarto item do big seven da saúde desintoxicação limpeza do corpo por fora e por dentro o quinto elemento do big seven da saúde o ambiente onde você mora o ambiente onde você passa a maior parte do teu tempo o ambiente onde você trabalha se você vive numa casa bagunçada desorganizada suja mesmo que não seja suja mas não tem ordem para nada tu quer uma coisa tu procura não acha o outro briga e é uma gritaria ninguém se entende na casa o ambiente social que tu frequenta se a tua casa é um ambiente desagradável se todo mundo tem prazer em escutar aqueles programas policiais assistir programas policiais se tu vive no meio de pessoas que só falam de doença se tu vive no meio de pessoas negativa isso aí vai prejudicar a tua saúde cuide do teu ambiente ó não permita que no teu ambiente crie-se esse ambiente de negativismo de palavras ruins de desordem de bagunça de de falar de miséria tira isso da tua vida isso é uma coisa importante para você ter saúde o sexto elemento do big seven da saúde ocupação mantenha-se ocupado é tem gente que aposenta e adoece uma mulher de 52 anos me procurou ai professor eu funcionária do banco do Brasil o banco me aposentou e ai eu entrei na menopausa junto agora e eu estou muito mal porque agora eu estou com um sentimento que estou velha que estou impestável e agora eu estou doente por causa disso que isso olha aposentou vai curtir a tua aposentadoria se fosse o vovô a vovó que ganha lá menos que o salário mínimo mas o aposentado do banco do Brasil é tudo bem que estão pagando mal reduzido muito mas não dá para reclamar tanto assim não não é mesmo seja agradecido vai curtir tua aposentadoria agora não tem mais risco de engravidar vai curtir mas vai ocupar a mente não vai ficar parada interessante né as estatísticas dizem o seguinte para a mulher para o sexo feminino o mais importante para a mulher é os relacionamentos se ela está bem com o marido com os filhos com a família isso é tudo para ela ter salário agora para o homem ele tem que estar bem no trabalho ele tem que ter uma reserva ele tem que ter uma escolha ele tem que ter uma garantia então assim ó inventa né aposentou não fica parado senão você vai ficar dando trabalho para os outros e vai adoecer inventa coisa para fazer mantenha-se ocupado é o sexto item importante do Big Seven da saúde e agora quero terminar o Big Seven da saúde com o sétimo item para você ter saúde qual será ó primeiro item da saúde alimentação saudável natural o segundo item da saúde repouso descanso né Deus criou o mundo em seis dias descansou no sétimo um dia por semana tu tem que descansar oito horas por dia tu tem que descansar isso é lei do universo terceiro item da saúde atividade física moderada exercício o quarto item da saúde o ambiente onde você vive onde você mora onde você trabalha cuide desse ambiente ambiente físico e ambiente social o sexto item da saúde manter-se ocupado e o sétimo item do Big Seven da saúde perdoe-me quem não aceita quem não acredita relacionamento com o divino com uma força superior ok relacionamento com o divino a parte da espiritualidade interessante né aos anos atrás para você entrar numa grande empresa você passava por uma pesquisa por uma entrevista com um psicólogo e ele ia fazer um teste aplicar o teste de QI o teu quociente de inteligência como é que era a tua capacidade a tua inteligência depois mais tarde surgiu o que que é quociente emocional a tua inteligência emocional como é que você é maduro o suficiente para trabalhar por exemplo num ambiente de contrariedades num ambiente que tu bate de frente com outras pessoas como é que é a tua maturidade emocional para enfrentar desafios decepções perdas e agora uma psiquiatra americana criou o QS QI quociente de inteligência QE quociente emocional QS quociente espiritual qual é a tua maturidade espiritual qual é o teu nível de espiritualidade você precisa cultivar isso né na bíblia diz assim não seja como o cavalo que precisa de cabresto né os animais acordam de manhã anoitece a noite eles não tem um sentimento de gratidão de dependência né não tem aquele sentimento de dependência então você tem que ter um sentimento de dependência de uma força maior né é o apóstolo Tiago que fala na bíblia né ó vocês que diz assim ó amanhã depois eu vou lá noutro lugar eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo eu vou comprar vou negociar ele disse o que que você o que que você pensa que é a tua vida é um vapor ele disse você pode amanhecer e não anoitecer isso é uma jactância é uma arrogância e ele disse isso não é bom o que que tu devia dizer ó se o senhor quiser se vivermos se ele permitir nós vamos fazer isso vamos fazer aquilo esse sentimento é bom a portada de amanhã a minha pequena né a minha pequena de seis anos ela faz a oraçãozinha dela e ela sabe um versículo da bíblia lá do salmo três né ou dois é que diz assim eu me deitei e dormi e acordei porque o senhor me sustentou então esse sentimento de gratidão de dependência de reconhecimento de um ser superior isso é importante é o sétimo item do big seven da saúde gostaram? gostaram? eu falei rapidamente do big seven da saúde então agora vou hidratar as minhas cordas vocais tomar o último meio litro de água de hoje já passei de três litros três litros e duzentos mais meio litro de água de Ibirá San Román água de Ibirá lá vem o professor com a água de Ibirá San Román por onde eu ando no Brasil eles já dizem água de Ibirá né eu fui lá pra Santa Catarina eu estava num curso de atualização lá em Florianópolis e eu levei água de Ibirá San Román e alguns que me conheciam ex-alunos o pessoal de Belo Horizonte lá me acompanhando ah professor olha a água de Ibirá eu tomando água de Ibirá o que que eu ganhava de eu ganho alguma coisa pra fazer propaganda da água de Ibirá pra eles lá no curso não mas é mostrar pra você a melhor água do Brasil água de Ibirá San Román alcalina vanádica alcaliniza teu corpo equilibra teu metabolismo de glicose de gorduras regula tua glicemia acompanhada de uma pequena dieta às vezes só água de Ibirá e dieta já regula tua glicemia então vamos tomar água de Ibirá ligue lá 3033 1525 3033 1525 é o telefone da água de Ibirá a Marina tá dizendo que o som tá ruim por quê? será que é só o meu é só o dela ou tem mais gente reclamando aqui? ninguém reclamou até agora por favor um feedback aí o som tá ruim mesmo? então 3033 1525 ou nas lojas né na loja da água de Ibirá ali na Juscelino Kubitschek 6060 pertinho da rodoviária ou na é professor Luiz de Campos 137 pertinho do zoológico lá eles têm outras maravilhas da saúde hoje alguém me eu indiquei para alguém vinagre de maçã até para emagrecer e ela perguntou onde é que eu vou encontrar esse vinagre de maçã eu disse lá nas lojas da água de Ibirá e ela já toma água de Ibirá só que ela encomenda e eles entregam para ela em casa eu disse se você não quiser ir lá comprar encomenda encomenda que eles te entregam também junto com água o vinagre de maçã ok? e o povo de Capão Bonito que eu sei que estão me acompanhando aqui a cidade inteira de Capão Bonito me ouve lá conseguem água de Ibirá com o seu com o seu Oswaldo pelo telefone 9 9709 6300 estão dizendo aqui que está cortando o som estão dizendo que está cortando mas aqui não mudou nada aqui não mudou nada estou falando não mexemos nos equipamentos nem nada então vamos fazer o seguinte eu vou para um intervalo preste atenção nessa mensagem que vamos ouvir agora enquanto eu vou beber água de Ibirá você vai curtir essa linda mensagem musical que faz parte do sétimo item do Big Seven da saúde e quando eu voltar vou responder as suas perguntas eu vou atender essa ligação de Pelotas Alô Edomar Boa noite quem fala Oi Berenice eu estou no programa de rádio agora estou em um intervalinho tocando uma música e o que eu posso te ajudar manda o áudio que depois das nove e meia eu lhe respondo manda para mim que eu lhe eu lhe respondo depois tá bom um abraço nossa eu vou começar Obrigado. 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 Estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, aqui pela novamensagem.com.br. Você que chegou durante o programa, que encontrou agora esse programa, esse programa vai ao ar todas as segundas, terças e quintas, a partir das 20 horas. É um programa interativo, onde você participa, onde você fala conosco, você escreve para nós através do WhatsApp. 15, anote aí, 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Vamos repetir. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Ou participa também pela live no Facebook da página do professor Edomar Cunha. Prof. Edomar Cunha. Fui a gente participando. Olha só. Jucineide Prado, do Rio de Janeiro, estava lá ontem. Giovanna Cristina, onde encontro o AOE? Se você é daqui de Sorocaba, Giovanna, você liga lá no consultório, fala com a secretária 33, 26, 1747. 33, 26, 1747. A Dona Adir, boa noite conosco. Odete Galvão, Atos Reis, Valderes, Ângela Fonda. Professor, minha cunhada está com gordura visceral. Está bem avançada. Pelos sintomas que ela anda tendo, ela é de São Paulo. Mas falo muito do senhor para ela. Seria bom marcar uma consulta com o senhor? Claro. Aí eu vou poder analisá-la pessoalmente. Tem solução para isso, Valderes. Geraldo Correia, boa noite, professor. Chá de folha de louro, quais os benefícios? A começar pela digestão, pelos gases, pela fermentação digestiva, é um estimulante gastro, ok? Marlene de Assis, boa noite, professor. Meu filho tem 17 anos, tem ansiedade, falta de concentração. O que ele pode tomar? Coloca meu nome no sorteio. Marlene de Assis. Marlene, dê para ele dois florais muito importantes. Mental Vita, Mental Vita e Memore. Mental Vita e Memore. Se ele puder complementar com Kenyan, trabalha muito essa área cerebral. Marina Assis, boa noite. Amarilda Peroberi, diz que o som está perfeito. Sirene Guarani, lá de Niterói. Marlene Turnier, de Santa Catarina. Carlos Castanheira, de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Um abraço para a gauchada. Nete Brandão. A Nete eu acho que é de Fortaleza. Jamiro Souza, há quanto tempo, meu amigo. Boa noite, lá de Porto Alegre. A Sirene me dá uma puxada na orelha. Oh, minha amiga, eu entendo. Nem mesmo os cavalos, ela diz, ou qualquer outro animal, precisa de cabresto. Desculpe, professor. O senhor sabe que eu sou totalmente contra a exploração animal. Ela é a defensora dos animais. Muito bonito esse teu coração, essa tua atitude, Sirene. Tá? A Marina diz que o som está ruim. Eu acho que há alguma coisa na internet de vocês. Marilda Duarte Carneiro também diz que está cortando. Nisseia Faria de Ourinhos. A Marilda diz aqui em Itatiba também. A Marilda é de Itatiba. Maria Loi. Griselda Secam. Flávia Carriel. Coloca o nome do meu filho no sorteio. Lucas Lourenço. Roberto Rodrigues conosco. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Esse é outro defensor da área da saúde. Trabalha com reflexologia podal. Eu fiz umas sessões com ele. É uma maravilha. Uma maravilha. Olha só. O meu filho lá em Curitiba disse que no aplicativo o som está perfeito. Olha só. Você vai lá, baixa o aplicativo da Rádio Nova Mensagem e você pode acompanhar o programa com a maior tranquilidade. O Osias lá de São Paulo que nos achamos novamente. Há muitos anos ele fez o curso e já tinha se manifestado. Diz que toma água de birá há mais de dois anos e colocou a foto do galão aqui. Lá em São Paulo. Maravilha. Boa noite. Estou na escuta do programa. Gosto muito das suas orientações. Joelma da Paraíba. Olha só lá na Paraíba. Boa noite. O professor coloca o nome de Ademir no sorteio. Ele teve um AVC há um ano e ainda não recuperou os movimentos. Estou na escuta. É a Vera do Laranjeiras. Ademir. O Vera, coloque para ele o Kenyan. Fantástico para ele o Kenyan. Também o circula bem o floralzinho. Ok? A Odete pede para colocar Tereza Anacleto. A Luciana lá do Chapadão, Mato Grosso do Sul, pergunta onde comprar suplemento. Entra em contato com o telefone do consultório 1533261747, que a secretária lhe orienta até como enviar para o Mato Grosso. Gostaria de participar do sorteio. Simone de Oliveira. Professor, meu filho deu uma infecção no ouvido. Não rompe a membrana. Ah, já é o mesmo que tinha ligado antes, né? Isso. Já falamos então. A Gerlus. Beleza? Professor, quando puder. Ah, que já escreveu também. Pediu para mandar pelo Zap a artrite reumatóide. Osvaldo no sorteio. Quem pede é a Maria Rosa. Osvaldo. Boa noite, professor. Pego gripe, fico tudo trancado, as vias respiratórias. O que devo tomar? Aparecida. E o que é bom para pânico? Aparecida, você vai ter que tomar tintura. A tintura do hidrastes. Uma gota e meia por quilo de peso ao dia. Por exemplo, se você tem 60 quilos, você vai dividir 60 por 2, dá 30. Multiplica por 3 vezes. 30 gotas 3 vezes ao dia com água. Beleza? E para o pânico. Estar bem. Fantástico. Estar bem para o pânico. Também o traumagla e o mental vitro. Os dois florais. Boa noite, professor Edomar. Tenho uma netinha de 6 meses. Ela não é muito de dormir. Quando ela não dorme de dia, ela também não dorme à noite. Ou dorme muito pouco. Que chá seria bom de dar a ela? Desde já agradeço. Suas dicas maravilhosas. É a Maria Aparecida. Pô, Maria Aparecida. Tem que ver por quê. Ela mama ainda no peito? Será que não é a mãe que está passando alguma coisa estressante para ela? Se a mãe mama, se a mãe dá mamar para ela, trate a mãe. Mas você pode dar para ela, com 6 meses, um floralzinho. Bem pouquinho. Duas, três borrifadinhas na boca de dorme bem. Olha que bonito. Dorme bem. Dá para ela. Ah, professor. Minha filha tem uma alergia na sola do pé. Sai umas bolinhas. Depois fica tudo seco. Racha. E foi muito que ela... E dói muito. O que ela pode passar? Não perca o seu programa, professor Edomar. Olha, o que que poderia passar? De repente, extrato de própolis, óleo de gebelim, ok? O ideal seria passar numa avaliação. Pedro pede para colocar o nome, parabenizando pelo programa. Sérgio Baier, em Resende, no Rio de Janeiro, me acompanhando. Esteve em aula comigo lá no Rio de Janeiro, fim de semana. Boa noite, professor. Sou a outra filha da Marlice e do Deolindo. E a minha irmã, Gerluce, conversou com o senhor no rádio. Gostaria de saber a respeito de bruxismo. Minha filha de 8 anos sofre de bruxismo. Já levei ao dentista, sugeri uma placa de silicone, etc. Grata pela atenção, Ivana. Então, vamos lá. Coloca o nome dela, Ivana. Dá para sua filha os três florazinhos. Traumagla, mental vita e calmoagla. Traumagla, mental vita e calmoagla. 8 anos, 6 borrifadas de cada um, direto na boca, 3 vezes por dia. Noêmia, de São Paulo, quebrou para Bursite. Cloreto de magnésio. Garra do diabo. Power maker. Agros fantástico. Beleza? Quem mais? Ito e família conosco, ligados no programa. Um abraço. Olá, boa noite. Tinha perdido o contato do senhor. Como faço para fazer uma consulta para o meu menino? Ele tem bronquite. Anote o telefone aí. Quem que é? Ah, não tem nome aqui. Anote o telefone aí. É do final 41-34. Anote o telefone do consultório. 33-26-17-47. Malu, estava pensando em você agora há pouquinho, Malu. Já ia gritar no rádio. Cadê a Malu? E ela apareceu. Desde o começo, está no programa. Um abraço para toda a família. Boa noite, professor. O nome do meu pai no sorteio. Pedro. Acho que é o mesmo que já tinha. Quem mais? Gostaria de colocar o nome de William aqui de Sorocaba no sorteio para avaliação. Está com triglicéride e colesterol bem alterado. Triglicéride e colesterol. Lecitina granulada pura. Fantástico, ok? Quem mais? Rapidinho. Quem mais? Quem mais? Estou terminando aqui. Oi, boa noite. Queria orientação para... Esquizofrênica. Esquizofrenia e depressão. Estar bem. Estar bem. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Mais traumagla, mental vita e calmoagla. Os três florais. Boa noite, professor Edomar. Tudo bem? Aqui a Miriam Maria de Oliveira Paulo. Gostaria de estar concorrendo a uma consulta. Miriam Paulo, né? Aqui quem falou da esquizofrenia é Rosângela. Coloca o nome da Rosângela para o sorteio. Ok? Bom. Rapidinho. Quem que está aqui comigo ainda no Facebook? As últimas pessoas. As últimas pessoas. Griselda Secam. Voltando do hospital com o marido há uma semana com febre. Agora que eu comecei... Agora eu comecei com febre. Opa! É alguma infecção. Griselda. Compre vitamina C. Aí a cidade pequena. Compre na farmácia. É C-in. Seu-in. Seu-in. Mas não efervescente. Só que o seu-in só tem 500 miligramas. Pega dois seu-in de 500 miligramas. De hora em hora. Até a dosagem máxima. Até dar diarreia. Beleza? O Roberto Rodrigues diz que o som está perfeito aqui em Sorocaba. Envique Kravitz. Circulação fraca nas pernas. Homem de 48 anos. É muito caro esse tratamento. Dois baldes. Um com água bem quente e outro com água bem fria, Envique. Três minutos pés na água quente até cobrir a panturrilha da perna. Um minuto no balde de água fria. Três na água quente, um na água fria. Três quente, um frio. Cinco vezes. E tomar Kenyan. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Lani Cristina. Boa noite. E a Flávia Reis diz. Professor, estou com um zumbido no ouvido. Que é bom. A última dica antes do sorteio. Para o zumbido no ouvido. Kenyan. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. E mais também. E mais. Circula bem. Oito borrifadas direto na boca três vezes ao dia. Beleza? Terezinha Fagundes. Não tinha visto a mensagem. E eu ia esquecer de você na última hora. E eu, professor Edomar. Estou com gengivite. Minhas gengivas estão muito inflamadas. O senhor pode me ajudar? Óleo de girassol prensado a frio. Óleo de girassol prensado a frio. Coloca uma colher de sopa desse óleo. Que fica 15 a 20 minutos. E depois 15 minutos à noite. E também água com própolis. Extrato de própolis. Fantástico. Vou abrir agora o aplicativo do sorteio. e vamos ao sorteio da noite. Ok? Só um pouquinho. Vamos ao sorteio da noite. Tchan, 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 tchan. Estou passando a minha hora aqui. Número 10. Número 10. Número 10. Flávia Reis. Ô, Flávia. Aqui perguntou antes e agora perguntou do zumbido. Antes ela já tinha escrito Flávia Reis. Olha aqui, ó. Primeiro sorteio da noite. Segundo sorteio, número 28. Miriam Paulo. Miriam Paulo. Miriam Paulo. A Flávia pulou lá, ó. Eba! Miriam Paulo e Flávia Reis precisam ligar amanhã, horário comercial, para o telefone 33 26 17 47. 33 26 17 47. Boa noite a todos. Saúde para todos vocês. E até quinta-feira, se Deus quiser. 05M5 5 0. 05M6 08